Música Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Oni Eu tinha feito uma única gameplayzinha de Oni no canal com essa skin Então vou trazer aqui hoje pra vocês duas playzinhas com Oni Com essa skin maravilhosa aí do Minotauri que custou 43 reais né Não conta pra ninguém que eu paguei 43 reais dessa skin aqui Bom, tô levando esse seguinte vídeo de perks Vocês já estão vendo inclusive a facecam sendo feita com o celular Não é das melhores qualidades possíveis Mas pra gente não ficar sem uma facecamzinha Que a galera, pô, não sei facecam, pá, não sei o que Tô usando o celular aí com o droidecam, ok? A play também foi gravada com o droidecam Vocês viram no último vídeo contra a SWF lá do hardware Que foi com o facecam do celular Então vamos direto aqui pras buildzinhas de perks Que eu tô levando com o Oni pra essas partidinhas, ok? Tô levando aqui o devorar esperança Cada vez que eu hook um sobrevivente e me afasto a mais de 40 metros A mais de 40 metros, a mais de 24 metros do gancho Eu ganho um token Juntando 3 tokens, eu já vou pular o 2 ali, tá? Que é irrelevante Juntando 3 tokens, eu posso dar hit kill em todo mundo como se fosse um noed E juntando 5 tokens, eu posso mementar o cara Sem ele nem ter precisado ir pro gancho, tá? A play com hit kill nele e posso mementar no chão Tô levando aqui o popgoz do weasel pra dar uma controlada nos geradores Caso o Jain Rush comece a vir solto aí, né? Comece solto na partida Cada vez que eu hook um sobrevivente Posso chutar um gerador Quebrando esse gerador, ele regride 25% sobre o gasto total Tô levando o barilho de quintilho pra não ficar perdido na partida, né? Cada vez que eu hook um sobrevivente Eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho E tô levando intervenção corrompida Pra não tomar 2 geradores logo no início da partida aí Cada vez que começa a partida Os 3 geradores mais distantes de mim são trocados por 2 minutos, ok? Não, é, por 2 minutinhos, ok? E tô levando esses 2 complementos de addons aqui Completamente aleatórios, tá? Eu não tô levando nada de tipo Ah, esse aqui é o melhor addon pro One ou qualquer coisa do tipo É que eu levei assim aleatoriamente Porque eu tenho muitos deles e então eu quero gastar, tá? Tô levando 2 complementos de duração de fúria Aumenta maneiramente a duração da fúria sanguinária E aumenta ligeiramente a duração da fúria sanguinária, ok? E tô levando de oferendas Provavelmente um bolão pra combar aqui Com o nosso querido Barbie Quintilha Que eu tô precisando bastante de Blood Points Então é isso, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like, se possível, comentar Um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pelo forte feedback Pelos likes, pelas inscrições E aí pra todo o pessoal que tá vindo novo no canal Os comentários e tudo mais Se possível, deixa aquele like Aquele comentário que sempre ajuda o canal, beleza? Então é isso aí, um grande abraço Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ok, Floresta Vermelha Johnny Vamo lá O jogo tá dando umas travadinhas, mano Não sei não se eu vou reiniciar o jogo Depois dessa partida aqui Meu totem tá do lado de um gen, né, cara? Incrível isso Eu tenho uma sorte com totens, cara Eu vou te contar Só por via das dúvidas Eu vou dar uma passada, cara Por aqui Ok Tem ninguém aqui Embaixo também não Vou trocar isso aqui O Ruin vai fazer o serviço Vai dropar? Nossa, eu não queria ter tomado esse stun Costumo rushar bastante o pallet Mas não queria ter tomado esse stun ali Boa Tem uns looping muito forte aqui, cara Templo da purgação Agora ela dropa Vamo tirar essa pallet do jogo Pra cá não tem nada Então eu vou empurrar ela Tá ligado? Mentira Que ela chegou na pallet ainda, velho Opa Já que essa mina tá gastando muito a pallet Eu vou sair dela, cara Porque se eu ficar nela Eu vou perder o jogo Quando o cara é muito cupim assim Não vale muito a pena Tá ligado? Boa Vocês não são SWF, né? Ok Perdi um gen Provavelmente eu vou perder dois Ok Tem um cara lá na check Eu vou tirar ele de lá Porque senão eu vou perder dois gen Boa Ela não me viu Vindo direto pra cá, mano Vou pegar ela em insta Whatever Vou pegar ela em insta Tenho base aqui Isso é muito bom Mano Vou ter que dar uma Traihardada aqui, velho Vocês me perdoam Mas eu vou ter que dar uma traihardadinha Vocês vão querer se curar Esse gen vai resetar bastante Até eles virem aqui Paralá, 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 paralá Tem bastante sangue ali embaixo Pra ver por onde é que eles vêm Opa Vou te pegar de novo no poder, velho Toma Se tu tiver DS, já usa Ah, o cara quitou, velho Ok, agora eu vou lá embaixo O cara quitou, velho Ah, seu tunelheiro Eu vou quitar Meu Deus Fica dançando na minha frente, velho Toma A Jane tem Tem redon, né, cara É quase certo que ela tá num dos dois Toma Eu sabia que ela ia tá num dos dois Olha Tá muito óbvio isso Partida ganha? Diria eu Acho que sim Vou fazer essa Claudete usar o DS dela Vai lá Não tem Eu acho que eu vou mais um minha de Johnny, tá Porque essa daqui não valeu tanto assim Como eu tomei esse 180 ali Eu não sei Mas tudo bem Acontece Eu odeio esse mapa, cara De killer Porque olha os loopings que esse mapa tem, velho Aí tu vai me fazer o looping no lado mais errado, né Quando eu falo que os loopings são fortes Tu vai me fazer o looping no lado errado, cara Aí tu me complica Dead hard Dead hard? Tu usou o dead hard, né, cara? É, ela usou o dead hard Eu não errei esse golpe, velho Me recuso a achar que eu errei esse golpe Apesar de ser a minha primeira Partida do dia de killer Esse mapa, ele é muito ruim pra killer Por dois motivos Primeiro Ele é grande demais Segundo 90% dos loopings dele não tem mais de game Como por exemplo essa Esse looping aqui, ó Eu vejo o cara E o cara me vê Não adianta eu dar uma viradinha assim Ele não vai parar, tá ligado? Se ele tiver um pouco de noção Ele não vai parar Então esse mapa é extremamente forte pra sobrevivente, velho Muito forte pra sobrevivente Ok, bora lá Bonizeira No mapa do pântano Tô de devor de novo Só que dessa vez, cara Na verdade dessa vez não, né? Sempre Devor não nasceu num spot muito bom É, num spot horrível, né, cara? Se eu perdesse esse devor insta Não me... Não me abalaria nada Nossa, o cara pulou na minha frente, velho O cara... Meu Deus do céu, cara Eu achei que eu tinha mais range O cara só vazou Não, veio pra frente Vou pegar mais um hit aqui Me dá essa pallet Me dá essa pallet Me dá essa pallet Me dá essa pallet Isso, obrigado Me dá essa pallet Isso aqui é um SWF, tá, pessoal? Quanto mais eu conseguir hitar o pessoal, melhor Meu amigo do céu Meu irmão Camarada Meu amigo do céu Eu não sei por que que o hit puxou pra janela Já tiraram meu devor Toma Mano Tem um cara de lanterna querendo me lanternar O devor nasceu no lugar mais... Tosco do mundo É a primeira vez que eu vejo um totem nascer tão toscamente Aí não, né, minha filha Ok Eu odeio quando eu vou segurar o hit do M2 Deixa quieto Vou botar esse cara aqui Eu largaria ele no chão Botaria o pop Mas eu acho que é capaz de ele sair... Ele sair do girador, tá ligado? Ele sair próximo da Hulk E eu acabar perdendo ele dos ombros Tem uns dois caras lá Mas eu vou tirar do Jem Eu prefiro defender Jem Vou só dar uma olhada rápida aqui Ok, não vejo ninguém O pessoal tá voltando pro Jem Tem três caras aqui Uso coisa? Não vou nele Tem mais um cara aqui, velho Toma Agora que o meu bambuzo faz falta Boa Se a outra quiser lanternar Ela não vai conseguir É, eu perdi aquele Jem lá Já era superada Bora Eu preciso ir naquele girador ali do meio É Mano, os giradores estão voando, cara Tá absurdo isso Essa é WF, né, cara Sabe como é que é Pera Opa 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 O cara tá correndo pra cá ainda Mano, tu tem que sair de perto do gancho, velho O que que tu tá fazendo, cara? Eu vou tentar deitar mais um. Boa. Boa. Dead Hard. Ok. Boa. Vou voltar nesse cara aqui. Nice. Nice, 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 nice. Uh, uh, uh. Chama. Chama que é nóis, gurizada. Chama que é nóis. Vamos tentar botar esse WF aqui pra mamar, mano. WF é difícil jogar contra. Tem ninguém naquele cara. O cara aqui é a segunda. Que lá eu ainda não botei no gancho. Vou colecionar a hook dos caras primeiro, mano. Vou botar ele aqui, ó. Do lado do maluco que tá caído. Já aproveito e já faço o primeiro gancho daquele cara ali. Mentira. Tu tava fazendo gerador, cara. Ganha a partida. Se o cara não tiver unbreakable aquela mag, eu ganho a partida. O cara tá muito embaixo. É, o cara não tem unbreakable, pelo visto. Mano, vocês estavam jogando legal até, mano. Vocês estavam rushando um gen, assim, absurdo. Mas o erro foi esse cara tá fazendo gerador em vez de salvar os amiguinhos. E a falta de unbreakable agora contou, né? Pesou bastante. O cara vai querer bugar gancho. Não tem um gancho muito próximo. Será que eu chego lá embaixo? Acho que eu chego, né? O cara que eu não tinha pego ainda. Ok, meu amigão. Primeiro gancho, hein? Aí, DG, se der um coube, hein? Opa. DG's. Partidinha nice, cara. As pessoas rusharam um gem bonito ali, mas... O que eu não tô gostando muito, Noni, cara, é que quando eu puxo esse hit aqui, ó. Ele puxa pra parede, tá ligado? Tipo, ó, o cara tá lupando aqui, eu puxo até ele pau. Vai pra parede, sempre. Isso me irrita muito, cara. Às vezes é mais fácil dar o hit correndo, né? Tem uma precisão melhor da auto-hine do Ani do que segurar por dois segundos o hit. Um segundo e meio, né? Ok. Sete, três, dois e dezesseis, é. Com certeza era um SWF. Deixa eu ver, hein? Faltou um breakable aí, pessoal. Faltou um breakablezinho. Ninguém tinha DS, eu não reparei na partida que não tinha obsessão. Ah, não, tinha sim. O cara tinha DS. Era a Laurie, eu acho, né? Ok. Mas eu não tunnelei ninguém, então... Whatever. Téu. 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 Tchau!